Olá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre operações aritméticas. Nós queremos, para a aula de hoje, ser capaz de fazer uma soma de números em binários. Além disso, nós vamos aprender a fazer subtrator e fazer algumas outras operações também. Mas a nossa principal meta hoje é fazer uma soma de números binários. Recapitulando um pouquinho, como é que é o nosso número binário? Como é que a gente representa números binários? Então, vamos representar aqui o nosso número 6. Se eu quiser somar 6 mais 3, por exemplo, eu vou fazer essa soma. E o que nós temos aqui? Vamos trocar a cor. Eu vou fazer a soma desses dois dígitos. 0 mais 1 dá 1. Depois a gente vai fazer a soma dos próximos dois dígitos. 1 mais 1 vai dar 0, mas vai ter um vai 1 aqui em cima, certo? 1 do vai 1 mais esse 1 aqui vai dar 0 e vai ter um outro vai 1 aqui. 1 mais 0 vai dar 1. Então, esse cara aqui é o nosso 6. Esse cara aqui é o nosso 3. E esse cara aqui é o nosso 9. Tudo bem com vocês? A gente só precisa saber a tabuada de 0 e de 1. Essas daí eu acho que vocês estão bem de cabeça, concordam? O problema dessa tabuada de 0 e 1, na realidade, é que os números vão ficando muito grandes. A gente vai ter que trabalhar com números de mais bits. Eu estou usando exemplos sempre de 4 bits aqui. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar com números de 8 e 16 bits. Então, basta ser metódico e você consegue fazer essa conta sem muito problema. Mas tem algumas coisas importantes para a gente ver. Eu somei 6 mais 3. Agora, eu quero somar exatamente nesse 9 que sobrou aí. 1, 0, 0, 1. Eu vou somar alguma coisa a mais. Quer dizer, esse cara aqui é o nosso 9. E eu vou somar um número maior. Que número que eu vou colocar? Eu vou somar agora o número 7. 0, 1, 1, 1. Então, esse aqui é 7. Bom, todo mundo sabe que 9 mais 7 é igual a 16. Certo? Então, o que a gente vai fazer? 1 mais 1 dá 0, vai 1. Então, tem um vai 1 aqui em cima. 1 mais 1 dá 0, vai 1. Tem outro 1 aqui em cima. 1 mais 1 é 0, vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. A gente tem a intuição de tentar colocar mais um dígito 1 aqui, né? Então, a gente sempre quer colocar esse outro algarismo aqui, esse outro dígito. Mas eu falei que a gente está trabalhando com um número de 4 bits. Então, a gente não tem capacidade de armazenar. Esse número é muito grande para a gente armazenar. E a gente chama esse fato de acontecer um número muito grande de overflow. O que significa isso? Eu precisava de mais bits para armazenar o que eu tenho aqui e eu não consigo. O meu número de bits reservado não é suficiente para armazenar o número que eu quero. Tá bom? Então, a gente fala que acontece um overflow toda vez que eu preciso de um bit a mais ou algum bit a mais para poder fazer a nossa operação aritmética. Tá bom? Então, por que a gente está falando isso? Porque o conceito de overflow vai ser bem útil para a gente na hora que a gente estiver fazendo as operações maiores, na hora que a gente estiver montando o nosso computador. Relembrando, não dá para criar bits. Se eu estou com 8 bits, a minha resposta tem que ter 8 bits. Se eu estou com 16 bits, a minha resposta tem que ter 16 bits. Pode ter um monte de zero à esquerda, mas se eu precisar de mais um dígitozinho, eu não tenho condições de colocar esse dígito. Tá bom? Bom, agora que eu já tenho isso aí, eu preciso fazer a nossa operação aritmética. A gente precisa ser capaz de fazer uma operação aritmética. E aí, a gente vai trabalhar tentando fazer essa operação. Primeira coisa para fazer a operação aritmética, vamos olhar esse cenário aqui. Eu tenho dois dígitos, o zero e o um, e eu tenho que fazer a soma deles. Então, vamos tentar montar uma tabela verdade? Vamos montar a tabela verdade desse somador? Então, nós temos o que a gente vai... Esse primeiro somador, ele tem uma entrada A, uma entrada B e uma saída out. Então, eu tenho o nosso A aqui, o nosso B e o nosso out. Tudo bem? E aí, eu posso ser zero e zero, vai sair zero. Zero e um, vai sair um. Um e zero, vai sair um também. Um e um, vai sair zero. Só que nós temos o nosso vai um. Que em inglês a gente chama de carry. Esse é o carry bit. Esse é o vai um. Significa que nesse caso aqui, tem um vai um. Nos outros, não tem. Tudo bem? Quer dizer, quando eu mando somar um e um, meu resultado é zero e tem um vai um. Para poder pensar nisso aí como um componente, eu vou desenhar como uma caixinha. Que tem a entrada A, tem a entrada B, tem a nossa saída out e tem o nosso carry. Tudo bem? Tem o nosso vai um. Então, com isso, eu consigo fazer uma soma, sem muito problema. Só que, do mesmo jeito que a gente teve esse vai um daqui, quer dizer, apareceu o vai um, vai ter aqui em cima. Olha lá, tem o vem um também. Então, em alguns momentos, a gente pode precisar de três bits. E continua tendo a nossa saída com o nosso resultado lá. Então, justamente por isso, esse cara aqui é chamado de meio somador. Ou half-adder. Quer dizer, ele é meio somador por quê? Porque ele não aceita o vem um. Quer dizer, não aceita que teve um vai um no bit anterior. Mas é bem fácil. A gente consegue fazer o que a gente chama de somador completo. O que é o somador completo? Eu tenho o mesmo A, o mesmo B, só que agora eu tenho um carry de entrada. E eu vou ter na mesma saída o alt e o carry de saída. Certo? Com isso, então, a gente pode pensar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Está aqui o nosso circuito, está aqui as nossas entradas. O que a gente sabe? A gente sabe que todos os zeros de entrada vão sair zero. Esse cara aqui vai sair um. Aqui vai sair um também. 0, 1, 1, vai sair zero e vai ter o vai um. Deixa eu deixar os vai uns aqui anteriores. 1 mais 0 mais 0 dá 1. Não tem vai um. 1 mais 0 mais 1 vai dar zero e vai ter um vai um. 1 mais 1 mais 0 vai dar zero e vai ter um. 1 mais 1 mais 1 vai dar 1 e tem o vai um. Esse cara aqui é o nosso somador completo. Nosso somador completo, ele tem três entradas, A, B e C e duas saídas. Então, ele tem três entradas e duas saídas para a gente. Tudo bem? Ok? Tem mais uma coisa importante aqui. Só para relembrar, esse cara aqui é chamado de Full Adder. Tá bom? Então, se a gente tem um Half Adder, que ele é capaz de receber duas entradas só, e eu tenho um Full Adder, que é capaz de receber múltiplas entradas. Observa que se eu fixar essa entrada em zero, meu Full Adder virou um Half Adder, um meio somador. Tá bom? Vamos voltar nesse cara de cima aqui, então. E vamos lembrar da nossa lógica para o Alt. Eu tenho esses dois valores 1 aqui e eu preciso fazer exatamente o que ele tem. Então, a gente pode escrever a nossa expressão de Alt como sendo NOT A AND B. NOT A AND B. Eu vou botar parênteses só para ficar bem claro para vocês. com isso, a gente consegue a expressão do Alt e a expressão do Carry. Eu vou arrumar um cantinho aqui. ela vai ser igual a A e B. Com isso, a gente tem o circuito, a gente consegue sintetizar um circuito de um meio somador. Bom, para o somador completo, a gente faz algo bem parecido, só que esse nosso algo bem parecido envolve uma, duas, três e quatro operações. Então, a gente vai precisar escrever a expressão. E vamos trabalhar com ela. Mas deixa eu só voltar aqui para fazer, relembrar algo para vocês. Se vocês se lembram do projeto 1, isso aqui é A ou exclusivo B. Então, o nosso meio somador é A ou exclusivo B. E na hora que a gente fala isso, se vocês desenvolverem a equação daqui, vocês vão chegar que o nosso Alt aqui é igual a A, XOR, B, XOR, C. A ou exclusivo B ou exclusivo C. A gente pode olhar claramente, eu vou escrevê-lo aqui para poder deixar registrado. Então, nós temos aqui Alt, pegando a primeira expressão ali de cima, é NOT A AND. Deixa eu só escrever com aquela notação de barra que fica mais fácil de ver. A ou A barra, B barra, não B, AND, C barra. A ou A, B barra, C barra ou A, B e C. Então, esse cara é equivalente ao exclusivo B ou exclusivo C. A gente tem que fazer a mesma conta para o carry. Então, a configuração do carry passa a ser, deixa eu só rolar um pouquinho para escrever aqui embaixo. Vou escrever de azul. O carry vai ser, só recapitulando, eu preciso dessas expressões aqui. Então, a gente vai ter A barra ou A AND, B barra AND, C. E essa é a nossa expressão do carry. Bom, com isso, a gente consegue fazer um meio somador e a gente consegue fazer um somador completo. Como que a gente faz agora a soma de dois números de 4 bits? Quer dizer, como a gente pode voltar aqui no início dessa aula e somar esse valor aqui? Vamos fazer o 9 mais 7, como o nosso exemplo lá. Então, eu quero somar agora dois números de 4 bits e gerar o nosso resultado. Então, vamos lá para o final. Nós queremos, então, ter uma entrada A que é uma entrada A que vai ser composta de A₃, A₂, A₁, A₀, A₀. Uma outra entrada B, que vai ser igual a B₃, B₂, B₁ e B₀. E agora a gente quer compor com eles e gerar, certo? Na hora da soma deles, fazer a soma desses dois aqui e gerar a nossa saída C, que vai ser um C₃, C₂, C₁, C₁ e C₀. Então, eu tenho que pegar números de 4 dígitos, somá-los e gerar uma saída também de 4 dígitos. Tudo bem? Como é que a gente monta isso? Como é que a gente faz essa operação? Bom, vamos começar. Se eu quiser somar o A₀ com o B₀ e sair o C₀, é bem fácil. A gente pode pegar um meio somador. Então, vamos desenhar um meio somador aqui. Half-Adder, meio somador. Esse cara aqui vai entrar o A₀. Vai entrar aqui também o B₀. Vai sair... Eu tenho que tomar cuidado com esse C ali, porque o nosso C₀ vai parecer que é em carry também. Então, deixa eu só voltar aqui e refazer esse pedaço. Eu quero que a nossa saída seja X, que é igual a X₃, X₂, X₀, X₀. Ok? Com isso, agora eu consigo, pelo menos, direcionar. Então, a gente tem a nossa saída Alt aqui, que vai ser exatamente o nosso X₀. E eu vou ter o primeiro carry que vai sair. Então, eu vou chamar esse cara de C₀. E ele sai dali. E agora, aqui embaixo, a gente vai ter um Full Header. Esse Full Header, a gente vai fazer... A₁, B₁. Só por questões geográficas, eu vou fazer o C₁ aqui. Eu vou ligar o C₀ aqui. E a gente vai sair o X₁ aqui. E agora, a gente vai... Só que para facilitar um pouco ainda, deixa eu redesenhar, só para facilitar o nosso desenho, eu vou sair com o nosso C₀ aqui embaixo. E ele liga no C₁. Então, a gente vai sair aqui, o C₁. E ele liga no C₂ do próximo Full Header. Que vai receber A₂ e B₂. E vai sair X₂. E, com isso, vai sair aqui... O nosso C₂ aqui. E aí, nós temos... Ligando aqui do lado. Então, desse jeito, o que nós estamos falando? Nós estamos pegando que eu começo a fazer a nossa operação... A gente começa a fazer a nossa operação com o meio somador. E depois, a gente passa a fazer a nossa operação com os somadores completos. Observa aqui o que a gente fez aqui com 4 bits. Eu pego o carry de saída de 1. Ligo como o carry de entrada do próximo. Eu fiz a operação com 4 bits. Mas a gente pode, claramente, fazer isso com quantos bits forem necessários. Nós podemos fazer com 16 bits, com quantos bits forem necessários daqui para frente. Tá bom? Ok, pessoal? Então, com isso, a gente consegue fazer meio somador. E a gente consegue fazer um somador completo. Tá bom com vocês? Feito? A gente vai parar por aqui, então. Até mais, então, para vocês.